Fala Traders de todo o Brasil, com vocês aqui são 8 e 55 da manhã, dia 13 do 4, 13 de abril, resultado aí dos setups aí rodando no robô Hypertrader, o Dragon que tá em teste, né, ontem saiu o 0x0, certo, opa, no 0x0, na verdade já mudou aqui, cadê, fora de horário, fora de horário, entendi, vamos lá, vamos ver aqui o resultado, na verdade estava aqui o valor, né, perdas e ganhos, mas já está perto da abertura do mercado, só pude abrir o PC agora para mostrar a vocês, mas vamos ver aqui o relatório no ativo, no mini dólar, né, com o setup fenômeno do nosso amigo aí Marcos, Marcos, aqui lembrasse meu irmão, estamos juntos, é, desenvolvido aí do setup fenômeno, é, aí com o robô Hypertrader, criado aí pelo Felipe Mateus, então é um robô que deixa você à vontade o que quiser fazer, né, na criação de setups. Ontem no, vou botar aqui no, no mini índice, como tá rodando o fenômeno e o Dragon, então não tem como separar quem foi, quem deu, é, quem, quem, quem perdeu, quem ganhou, só que no mini índice aí como está o fenômeno, o M1 e o Dragon, o M1, teve uma pena de R$19,00, né, R$19,00, mas eu tinha visto anteriormente que o fenômeno saiu positivo, o fenômeno saiu positivo e o Dragon negativo, o Dragon estava a menos, menos R$35,00, R$40,00, o fenômeno no mini dólar ontem, ontem que foi, o pau quebrou, viu, vamos botar aqui no ativo no mini dólar, no mini dólar ontem foi uma perda de R$180,00, né, R$180,00, mas no finalzinho aí ele começou a recuperar, né, uma sequência bonita de Wins, começou a recuperar as perdas, mas ontem o mercado realmente estava punk, o que é que eu vou fazer hoje, hoje eles estão trabalhando em M1, né, vou fazer uma alteração, vou fazer um teste aqui, um teste, eu vou, eu gostei muito do fenômeno, ele trabalhando aqui no mini dólar, no mini dólar, gostei muito dele trabalhando em M5, vamos fazer um teste, o Marcos ontem até me deu uma dica para M1, mas eu gostei muito dele em M5, vamos fazer um teste aí durante o resto da semana, tá bom, no mini dólar, vamos fazer um teste no time aqui de M30, vamos ver o que vai dar, é um teste, viu, Marcão, vamos lá, no Dragon também vou botar em M30, vamos lá, no Dragon, em M30, vamos lá, minho dólar M5, fenômeno em M30 e o Dragon em M30 também, tá ok, galera? Galera, não esqueçam aí, me sigam aí no canal, se inscrevam, dê essa força, né, eu vou estar fazendo testes aqui dos setups do Hype Trader, né, deixar assim, um rodando durante o mês, o que permanecer aí sempre positivo, vai permanecer em breve, em conta real também, certo, e se inscreva, compartilha o vídeo e vamos que vamos, meus irmãos, a vitória é certa sempre, vamos que vamos!